Hoje faz 365 dias vezes 26 anos que você nasceu Então vamos comemorar e gritar o quanto nós chamamos Larissa Tudo começou com uma explosão de amor entre Eliane e Reinaldo A todo vapor e você lá em cima brincando de boneca com os anjos no escorregador Então sorria Larissa, pois hoje é o seu dia Então sorria Larissa, pois sem você nada disso existiria É um prazer te conhecer e estar com você Nesse mesmo instante, nesta rocha flutuante E nós todos esperamos que isso se repita em outras vidas Então sorria Larissa, pois hoje é o seu dia Então sorria Larissa, pois sem você nada disso existiria Larissa, parabéns pra você nessa data Querida, muitas felicidades Muitos anos de vida E pô Larissa, nada E pô Larissa, nada Então como é que é? É E pique, 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 pique E pique, 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 pique Então sorria Larissa, pois hoje é o seu dia Então sorria Larissa, pois sem você nada disso existiria Larissa 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 Então sorria Larissa, pois hoje é o seu dia Então sorria Larissa, pois sem você nada disso existiria Larissa 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 Larissa